Em busca da segunda vitória consecutiva, nada de moleza na equipe tricolor. Com atividades físicas e treinamentos táticos e técnicos, o elenco do Galo mantém o foco na penúltima rodada do Campeonato Piauiense Sub-19. Tem que manter o foco bastante menos, porque a gente vem de dois empates e uma vitória, mas eu fiz dois empates e vem com gol de vitória. Então a gente vai com mais vontade ainda para sair com mais uma vitória e ganhar do Piauí. A gente estava mais pressionado quando a gente vem de duas vitórias, onde eles mesmos reconheceram, desperdiçamos muitas oportunidades claras de gol, mas a gente já fluiu mais agora contra o Racing, então a gente vemos uma vitória, uma vitória sofrida também, desperdiçamos muita oportunidade. A gente trabalhou muito nesses segmentos para que agora a nossa pontaria se ajuste, que se vieram duas, três, quatro oportunidades, que a gente venha pelo menos fazer a metade, fazer dois gols e garantir a vitória. E nessa quarta rodada do principal campeonato de base do estado, o Galo enfrenta o Piauí em um verdadeiro clássico e precisa garantir a vitória para estar na liderança do grupo junto com o craque com oito pontos. Nossa equipe está motivada pela primeira vitória e a gente vai em busca de mais três pontos para a gente aí sim chegar aí também com o primeiro lugar, disputando aí o primeiro lugar, dividindo na verdade a liderança com o craque. Aos 18 anos, Romário estreia na competição e não teme a pressão da torcida por conta do clássico. O atacante garante que é preciso tranquilidade para sair da terceira colocação do campeonato. Fiquei de fora das três primeiras rodadas por causa da documentação, mas agora entrar contra o Piauí e fazer gol, que é, sair com resultado positivo. Nós vamos com garra, com força para cima do Piauí conquistar esses três pontos. E aí E aí